Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia! Gravando esse vídeo antes de ir pro Samba, eu tenho certeza que vão falar Ah, olha a camisa do Tiago, tá com camisa de vaquinha, beleza, aceito as críticas no lado da moda Mas o conteúdo tenho certeza que vai ser de qualidade, então peço like pra vocês Peço pra que vocês se inscrevam no canal, peço pra que vocês ajudem esse projeto se perpetuar Cada vez mais dentro da torcida atleticana, então se você puder indique esse conteúdo pra um amigo atleticano Compartilhe ali no seu grupo de WhatsApp e lembrando, um vídeo patrocinado pela KTO A melhor casa de apostas do Brasil, usando o código 3 pontos Você ganha 20% de freebet, 20% de bônus, você pode ganhar uma bolada Investindo seu dinheiro lá, você ganha mais um pouquinho pra você apostar com tranquilidade Beleza, meu povo? Seguinte, vamos falar sobre o presente e sobre o futuro do Atlético? Porque nesse momento de data FIFA a gente para, a gente olha, a gente reflete Eu ia até gravar um vídeo sobre outro tema, mas eu tava vendo as imagens do treino E eu olhei o treino do Atlético rapidinho, eu vi Christian, eu vi Skivel, eu vi Zapele, eu vi Jader, eu vi Julimar, eu vi Gamarra, eu vi Fernando, eu vi Léo Link, eu vi o próprio Eric E eu falei assim, caralho cara, olha a quantidade de jogador jovem e bom que a gente tem Olha a quantidade de jogador jovem com potencial de passar 2, 3, 4 anos no clube A gente sabe que eventualmente, uma venda ou outra a gente vai precisar fazer Inclusive os jogadores já vem recebendo algumas propostas, propostas concretas Quero deixar isso claro pra vocês Não é a sondagem, tem jogador do Atlético recebendo proposta de milhões de euros, milhões de dólares E o Atlético pra ter um ano de 2024 vencedor E o Atlético pra ter um ano de 2024 bem sucedido Ele vem recusando essas propostas Mas em algum momento é natural a venda desses jogadores Mas também é um desafio do Atlético E é um desafio do técnico Kuka Fazer com que esses jogadores sejam sua melhor versão Fazer com que esses jogadores cresçam Fazer com que esses jogadores se estabilizem E virem realmente uma verdadeira potência ali a partir dos seus jovens Porque o Atlético, beleza, tem suas referências Tem Pablo, tem Thiago, tem Fernandinho O próprio Godói já tem uma idade O próprio Mastriani já tem uma idade Jogadores mais consolidados Jogadores muito mais perto do auge do que nesse momento de crescimento na carreira Talvez a maioria dos nomes que a gente citou ali já tenha batido até o teto Tenho certeza que o Fernandinho não vai mais evoluir Tenho certeza que o Pablo não vai mais evoluir Que o Thiago não vai mais evoluir Mas o restante do elenco tem essa projeção O restante do elenco tem essa possibilidade De crescer mais, de evoluir mais De alcançar um nível que talvez a gente não tenha visto até agora E o trabalho do Kuka Ele é muito de olhar pra esses jovens E buscar essa melhor versão Algo diferente do que o Kuka teve Por exemplo, no próprio Atlético Mineiro Teve diferente no Santos Por isso que eu falo que é um grande desafio pro Kuka O Kuka nesses times Principalmente no Galo e no Santos ali Ele teve um elenco muito mais experiente Ele teve um elenco muito mais pronto Um elenco de Sanches Um elenco de Marinho Um elenco de Soteudo Um elenco de... Assim... De jogadores ali Mais experientes Mais cascudos A própria zaga com o Veríssimo E com o Luan Pérez Era uma zaga já muito mais consolidada Do que, por exemplo, é o Gamarra hoje no futebol brasileiro No Galo então nem se fala Era Hulk, era Diego Costa, era Nacho, era o próprio Zarate Era Alain, era Tietê Jogadores campeões Jogadores vencedores em outros desafios Em outros clubes E o Kuka ele tinha o desafio De óbvio, ser campeão com esses caras O que na teoria acaba sendo muito mais fácil Porque esses caras já passaram por esse momento Esses caras já passaram por essa fase Esses caras já vivenciaram momentos de glória Então, de alguma maneira Essa experiência conta muito No Atlético não Se você for pegar O time titular do Atlético Ele vai ter Bento e Léo Link Vamos pegar só o Léo, né? Porque o Bento também já passou por bastante coisa É campeão pelo clube e tudo mais Mas Bento e Léo Link Aí você tem Na zaga Você tem Gamarra e você tem Kaique Que pra muitos é a zaga ideal do Atlético Zagueiros jovens Zagueiros ali de menos de 25 anos Aí na esquerda Esquivel e Fernando Jogadores jovens Aí você vai pro meio campo Eric e Filipinho Jogadores jovens Aí você vai mais à frente Christian Zappelli Jogadores jovens Aí você vai mais à frente Canovio Tá ali 25 Beleza Mas se você for olhar O banco de reservas ainda Você vai ver Benítez Você vai ver Cuejo Você vai ver Jade Você vai ver Julimar Também jogadores Muito jovens Então assim Fazer com que esses caras Sejam campeões É basicamente Ensinar esses caras Ser campeões É basicamente Botar na mão deles A responsabilidade De bater de frente Com elencos Muito mais consolidados E falar Cara Você não vai ser Um jovem aqui Você vai ter um papel De gente grande Você vai ter um papel De gente relevante Aqui Então não adianta Você assumir uma posição De Ai coitadinho Eu sou jovem E eu preciso ter meu tempo Não O jovem no Atlético Ele tem que dar a resposta Técnica O mais rápido possível Para depois dar a resposta Financeira Porque o clube Depende do dinheiro Dessas vendas Então o Cuca Ele está diretamente Responsável Ao presente do clube Porque é o atual Treinador do clube Porque é o cara Que assumiu O Atlético Num momento Muito relevante Que é esse ano De centenário Que é nesse ano De Assim Muita responsabilidade Muita expectativa E o Cuca Eu acho que De alguma forma Ele sabia o desafio Que ele estava assumindo Quando aceitava A proposta De estar no Atlético Em um ano Tão importante A proposta De estar no Atlético Em um ano Tão grande Mas ele também Tem responsabilidade Com o futuro do clube Que é consolidar Esses jogadores Que é desenvolver Esses jogadores Que é lapidar Esses jogadores Constantemente Eu vejo aqui no canal Alguns comentários Eu não sei se eu confio No Zapeli Eu não sei se eu confio No Cristian Eu não sei se eu Opa Eu não sei se eu confio Em outros jogadores Ali Porque eles ainda Precisam crescer Eles ainda precisam evoluir O Atlético Gente Não é Clube Até agora De jogador no auge O Atlético Contrata para lapidar O Atlético Contrata para desenvolver E olha que isso já está mudando A contratação do Mastriani É um cenário ali Que querendo ou não Eu acho que Que mostra que o Atlético Foi atrás de um jogador Mais pronto A contratação do Godoy Já mostra que o Atlético Foi atrás de um jogador Mais pronto Mas na sua grande maioria A manutenção De um Atlético Competitivo Parte desse processo O Atlético Precisa continuar Descobrindo Desenvolvendo Usufruindo E lapidando É esse processo Que fez o Atlético Chegar forte até aqui É esse processo Que fez o Atlético Ser campeão Até aqui E eu acho que É esse processo Que até a chegada Da SAF Vai manter o Atlético E eu acho que É esse processo Que até a chegada Da SAF Vai fazer um Atlético Forte Vai fazer um Atlético Se Deus quiser campeão Então assim Continuo apostando Minhas fichas No processo do clube Continuo apostando Minhas fichas Em Zappelli Continuo apostando Minhas fichas Em Cristian Continuo apostando Minhas fichas Em Eric Em Canóbio Em Porra Em Gamarra Em Filipinho Porque essa juventude São esses jogadores Que ainda A gente não sabe Qual é o teto Mas a gente vê Essa projeção De crescimento Muito grande Em cada um deles Que vai fazer O Atlético Ser competitivo No ano E esses jogadores Eles tem muito A entregar ao Atlético Mas o Atlético Também tem muito A entregar a eles Por isso que eu falo Eu acho que Dentro do futebol brasileiro Talvez o Atlético Seja o clube Que tenha mais capacidade De desenvolver atletas E acho que Esses atletas Eles Também de alguma forma Vieram pro Atlético Pra serem desenvolvidos O próprio Canopio Fala disso Eu vim pro Atlético Pra crescer Eu vim pro Atlético Pra dar um salto Na minha carreira Hoje Pra esses caras Vim pro Atlético É realmente Dar um up É realmente É Pô Vim pro clube Que vai brigar Por título Pra um clube Que vai brigar Por coisas grandes Pelo menos É a nossa expectativa Valeu pessoal Tamo junto É nóis E elogia a camisa Vai Tô merecendo Tchau Tchau Tchau